No Bote à Boca, no Trombone, entrevista. Olha, nós recebemos algumas informações de reclamação sobre perturbação de sossego e nós tivemos, inclusive, no feriadão, um atendimento por parte da Marinha e por parte da Polícia Militar. O presidente da Associação de Moradores da Barra e presidente da Unibac, Associação das Associações, o Ivo Reis, está conosco para falar um pouquinho sobre esse assunto, como é que está essa situação aí e o que vocês imaginam, Ivo, a partir do momento em que as pessoas já começaram a sair, a curtir a temporada como se não tivesse pandemia. Bom dia, Ivo. Cadê o Ivo? Está aí? Ivo, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Agora sim, então vamos lá. Você chegou a ouvir a pergunta que eu fiz, Ivo? Vou ouvir. Primeiramente, bom dia, né? Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes também que estão aí acompanhando a programação da Rádio Menina. Então, sobre a gente está, os moradores, a gente ali da Barra, principalmente aqueles que moram nas proximidades ali do rio, né? Da foz do rio Camboriú. A gente está realmente passando por uma situação ali um pouco complicada. Em decorrência aí da perturbação causada por algumas lanchas, né? A gente sabe que, claro, não se trata da grande maioria das pessoas que se utilizam das lanchas de passeio ali que promovem esse tipo de situação. Mas são alguns, alguns frequentadores, alguns navegadores, pessoal que utiliza a lancha que acaba aí gerando ali uma perturbação, um som extremamente alto e gerando toda uma situação desagradada ali com o nosso pessoal, né? Verdade, né? Não são todos, são alguns. Agora, Ivo, você como presidente da associação, o que que os moradores conversaram com você e quais são as providências que vocês estão pensando em tomar? Uma delas já foi tomada, né? Que foi a presença da Marinha, a presença da Polícia Militar. Resolveu ou não? Então, a gente esteve conversando na semana anterior, né, com o Coronel Daniel, no 12º Batalhão e fizemos toda a exposição ali da situação e ele também já tinha tomado conhecimento, né, da situação ali e foi realizada no final de semana ali passado, no sábado ali, foi realizada uma operação em conjunto com a Marinha e a Guarda Municipal também, né? Mas, naquele dia resolveu, só que depois, alguns outros dias, ó, o pessoal ali voltou a reclamar ali por consequência ali do pessoal estar praticando ainda esse tipo de desordem. A gente sabe que isso aí, né, como você falou aqui, estamos indo para o período de verão, né, da temporada de veraneio a tendência é que esse pessoal falte realmente com respeito ali, né, e precisaria de uma atuação, né, mais intensiva, né, uma fiscalização mais intensiva. A gente vai cobrar isso aí novamente com a Polícia Militar, né, mas vamos cobrar aqui, vamos voltar a gente conversar com o comandante, com o pessoal da Marinha também e alguns moradores ali já estão se mobilizando, informações aí não foi através da associação, mas já tinha informações com moradores que já procuraram, inclusive do Ministério Público, para reclamar, né, para pedir um posicionamento sobre essa situação aí. É, na realidade eu vejo duas situações, né, de solução para isso, né, que é três até, né, que é a fiscalização, fiscalização através dos órgãos, infelizmente nós não temos ainda uma lancha aqui para a Polícia Militar Ambiental, né, não temos nem o batalhão que ficaram de construir e não construiram ainda. A questão da fiscalização, a questão da educação, que eu acho que é mais difícil, né, de colocar na cabeça das pessoas que tem que respeitar o direito dos outros no momento que você, né, se você tem um limite, né, quando tem, vai prejudicar o espaço do outro, você tem que ter educação. Ou então afastar o limite em relação a onde pode se ancorar uma lancha. Não sei, né, alguma dessas medidas tem que ser tomadas, né, Ivo? Exatamente. Até ontem em conversa, né, com o presidente do Conseg aqui de Balneário Camboriú, o doutor Valdir de Andrade, e também com o presidente do Conseg do Centro, o sargento Bittencourt, que se estão, inclusive, acredito que estão em sintonia com a gente agora nesse momento, eu já transmito aqui o nosso bom dia para eles também, nosso abraço. E se pontificaram, doutor Valdir, através do Conseg, colocar até um trabalho jurídico na cobrança disso aí, para ver as vias legais aí, cobrar de acordo com a legislação marítima, que existe, né, lei com relação ao tráfico ali no canal, a encoragem, existe toda essa questão. Além, né, do crime, da perturbação, do trabalho de cega-lei, que é previsto em lei também, né? Então, o doutor Valdir, ele se colocou à disposição para os moradores, né, que constatar ali, fazer uma filmagem, identificar a embarcação, para que seja também tomado um prosseguimento legal aí aos órgãos competentes, né, quer seja na marinha ou quer seja através da via legal, jurídica mesmo. Então, a gente vai, primeiramente, né, novamente recorrer, solicitar uma fiscalização efetiva, e se isso não ocorrer, né, a gente vai ter que seguir essas vias aí, mas a comunidade, né, as pessoas que moram ali não podem ficar, né, a mercer ali de uma situação aí tão desagradável, são pessoas de idade, né, que a gente tem conversado ali, pessoas doentes, pessoas com criança ali, e essa falta de respeito realmente é uma ofensa, né, é algo assim que deixa o pessoal muito indignado, muito triste, com razão, porque a pessoa está num momento ali de descanso, e não pode ela ser agredida, né, chega a ser uma agressão, né, a paz, ao descanso, ao sossego da pessoa, né. Tá certo, nós estamos à disposição aqui também para colaborar. Ivo Reis, presidente da Associação de Moradores da Barra, e presidente da Unibac, Associação das Associações. Muito obrigado, estamos sempre à disposição com o nosso microfone da Menina FM. Obrigadão, Adilson, também vamos estar às ordens, né, a gente sempre enfatiza e deixa claro que a ideia, né, o posicionamento da Associação não é de a gente ir contra, né, a gente sabe que a nossa economia, ela gira, né, em torno do turismo, do lazer do pessoal que está ali, mas e aí o próprio pessoal, que são proprietários de barco, eles também não são favoráveis a esse tipo. A gente sabe que isso é uma minoria de pessoas que usam, né, que uma falta de respeito e acaba gerando toda essa situação desagradável. Mas eu tenho certeza que com o apoio das autoridades, da imprensa, né, da sociedade organizada, a gente vai conseguir resolver isso aí. Um abraço a todos, a gente está às ordens também, tá ok? Bote a boca no trombone. 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 Obrigado.